Mais um vídeo, acabei de fazer um teste ride, uma avaliação da Explorer 1200 Essa moto maravilhosa aí do meu camarada Marcelo aí na minha frente Ele que já também é que nem eu, já tem uma porrada de moto né Bem experiente aí no mundo das motos Caraca meu irmão, aqui a moto A moto é top meu irmão Só realmente, ele me explicou uma coisa galera E eu vou falar, foi uma, foi um, é assim, lógico que a moto é uma moto super esportiva, entendeu Mas assim, dá pra regular a suspensão, entendeu, pra ficar mais dura Que foi a única coisa que eu não gostei muito, entendeu É, achei meio, muito macia demais É lógico que uma suspensão macia pro conforto é bom Mas como vem no modo confort né, é, nessa aí né Que nessa aí só tem dois modos, é o modo confort e o modo rain, modo chuva Na que é a XCA, se não me engano, na mais top dessa aí, na mais cara Tem já o modo esporte, que aí você coloca e ela já configura toda pra esporte Nessa que ele tá não tem Essa aí só tem dois modos e não tem o esporte Aí você tem que regular manualmente a suspensão, que dá trabalho, claro Tantas voltas pra um lado, tantas voltas pra um outro, em cada suspensão, entendeu Em cada bengala na frente, então, é, acaba que as pessoas não fazem isso né Também não é o propósito né cara Mas assim, a moto é muito boa Pra quem quer conforto, cara, é uma ótima opção Não é a única, mas é uma ótima opção Que isso aí Que isso aí galera Porra, essa guarda municipal daqui tá ruim de encarar Tô entendendo nada É, a moto, essa moto, por exemplo, o corredor Não é uma moto também né, que eu indico né A Explorer 1200, ela é muito grande O guidão dela é um guidão super confortável Mas é, é grande né cara A moto é grande né cara Não é que ela não passe bem, ela passa bem Mas, tipo, não dá pra comparar com essa minha aqui Com a, ou então com uma Sred Que a moto é fininha Você vai, dobra o espelho, a moto vai que nem um Mas a moto é, cara, é Cara, foi uma das mais confortáveis que eu já andei na minha vida Resumindo, se você quer conforto Ó, hoje mesmo um cara me perguntou assim Pô, tô querendo comprar uma Rayabusa A Rayabusa é confortável? Pra garupa e pro piloto? O que que eu falei? Falei, cara É confortável depende em relação a quê? Em relação a uma super esportiva Extremamente confortável Bem mais confortável Em relação A uma Em relação a uma Big Trail Nada confortável Então depende, cara Qual moto que você tá vindo, entendeu? De repente se o cara tá acostumado com uma Big Trail, por exemplo Aí perguntar da Rayabusa Se é confortável Ele tá ferrado Porque não vai ser Já se ele tá acostumado com uma Já se ele tá acostumado com uma outra moto Valeu, Marcelo Abraça aí, cara Já se ele tá acostumado com uma outra moto Sei lá Com uma Até uma Naked Sei lá Vai pegar a Rayabusa e é confortável, entendeu? Então tudo depende, né, cara? Mas realmente, cara É outra tocada, cara Não tem nada a ver São produtos diferentes, cara Assim como uma moto custa Não tem nada a ver com as outras também, entendeu? Uma Harley Davidson Não é coisa ruim, coisa boa Mas assim Cara Você quer esportividade, galera Quem quer esportiva? Vou resumir Quem quer esportividade? Super esportiva em primeiro lugar Depois Super esportiva junto com a Rayabusa, né? Em primeiro lugar, né? Moto Naked, cara Entendeu? Quem quer versatilidade? Moto Trail ou Naked? Entendeu? Quem quer conforto? Big Trail Quem quer carrega o máximo de bagagem possível? Big Trail Caraca, até apitou aqui Quem quer aceleração? Naked ou super esportiva Incluindo aí a Rayabusa, às vezes X14, entendeu? As motos Big Trail Elas acompanham as esportivas? Até um determinado ponto, sim Depois não, entendeu? Não dá, cara Botar uma moto dessa Por exemplo, uma Explorer Para fazer uma Um Track Day Porra, vai tomar pau De todo mundo, cara Porque a moto na curva Não vai ser uma moto boa, entendeu? Comparando a super esportiva, né? Não é que ela não é boa Eu tô falando uma comparação Entendeu? A moto é excelente de curva Só que É pra você fazer curva tranquilo Não é pra você, porra Fazer curva 200 por hora, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Cada moto, ou seja Cada coisa Cada moto no seu Cada moto com a sua característica Entendeu, galera? Cada moto com a sua característica Entendeu? Essa aqui, a SS1000 Ela é uma super esportiva Em curva Desculpa, falei bem estranho Ela é uma super esportiva Em reta, entendeu? É basicamente Uma super esportiva em reta Até 200 por hora Aí depois não Porque vai entrar lá A questão da carenagem e tal Do equilíbrio Do... Até do conforto Do vento, entendeu? Agora Essa aqui Ou qualquer uma É Moto naked Ela é tão boa em curva Quanto uma super esportiva? No sentido de performance? Não Nenhuma é Não tem comparação, entendeu? Os propósitos são diferentes A arquitetura da moto é diferente A ergonomia da moto é diferente Uma é semi guidom Outra guidom Cara Aí entra todo o conceito da moto Da engenharia, né cara? Não dá pra comparar uma coisa com a outra Entendeu? Por isso que, por exemplo Eu amo moto super esportiva E moto naked Porque eu gosto de esportividade Hoje em dia Eu entendo assim A Versys É uma moto que tem um conforto Menor do que uma Explorer 1200, tá? Bem menor Mas é muito confortável E tem uma tocada esportiva De uma Z1000, por exemplo De uma semi esportiva, né? Que é uma naked, né? Já uma Uma super tenereia, não Já é uma Você vai comparar com uma Explorer, entendeu? Mas a super tenereia, por exemplo Eu achei ela mais Eu achei ela melhor de curva Do que a Explorer Por exemplo, entendeu? Opinião mia Mas em compensação Ela anda menos do que a Explorer Com certeza, entendeu? Tipo em reta Em aceleração A Explorer, porra É bem mais potente Entendeu? Até porque tem muito mais Cavalos mesmo, entendeu? Também são três cilindros Em compensação A Explorer É uma moto Que você tem que saber Trocar mais de marcha Porque Por ser três cilindros É... Dois cilindros Ela... Ela... Em qualquer marcha Ela... Ou em qualquer situação Ela vai Corresponder Já uma três cilindros Já nem tanto, entendeu? Você com muito baixa rotação Ela fica xoxa Como se fosse um quatro cilindros Então assim Cada coisa no seu lugar Entendeu? O papo é isso Ó Mas isso que eu fiz agora Talvez você É... Já sai passando Isso é moto esportiva É moto naked, cara Se você gosta disso, cara Esquece, cara Compensação Não tem garupa, né, cara? Não tem garupa assim A garupa vai detestar Ficar na sua moto Nessa moto aqui Eu tô É uma merda garupa, cara Porra, então O que que é melhor? O que que... O melhor é o que você quer É o que você precisa É a sua necessidade Não tem o melhor E o pior Na moto, entendeu? Por exemplo De repente você mora Numa cidade Que, cara É... Não tem espaço nenhum Pra correr Que... Sei lá Aí uma moto De repente De trezentas cilindradas É melhor pra você, cara Melhor do que uma mil, entendeu? Então é muito relativo A esse negócio De melhor moto Eu posso falar assim Vamos botar aí Por exemplo Qual é a melhor moto Que é o jornalês de freio Eu vou te falar Em primeiro lugar É... Essa aqui Que eu tô Junto Com a S1000R Né? Junto com a S10 São as três melhores De freio Que eu já tive Qual é a melhor moto De controle urbano Que eu chamo De controle urbano Assim De controle da moto De se sentir Com a moto Na sua mão No controle Foi a CBR1000RR A Repsol Junto com as Red1000 Entendeu? Qual é a melhor moto De acelerar Toda em reta Rayabusa Mas aí A Rayabusa Não faz tão curva A curva tão bem Quanto mais Red Por exemplo Ou não fica tão na mão Quanto mais Red Cada... Então assim É... Eu posso falar assim Cada moto Tem o seu... A sua coisa boa Qual é a moto Mais confortável De acento E de suspensão Que eu já andei A Explorer 1200 Sem dúvida Cara Sem dúvida Mais que a Super Teneré Mais Mais que a GS 1200 Da BMW Mais Na questão de conforto Mais É muito confortável Pelo menos assim Foi a minha É... A minha O que eu achei Entendeu? De repente É assim Pode ser que uma outra pessoa Não ache isso Mas pra mim foi Mas não tô falando Por exemplo Que a... A Explorer 1200 É melhor do que a GS 1200 Não Eu tô falando assim No quesito conforto De suspensão Sim Mas no quesito freio Eu já não acho Por exemplo Então cara O que que você quer? Você quer esportividade? Você quer conforto? Você quer freio? Você quer segurança? Você quer andar com garupa? Você quer andar com muita bagagem? Você quer andar na chuva? Você quer andar em terreno misto? Cada... 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 Que é a melhor moto do mundo E pra todas as situações Não tem né cara Aí uma vai consumir mais gasolina A outra é menos Entendeu? Cara Que calor meu irmão Pelo amor de Deus Cara Esse é um papo cara Que é importante cara Porque pra até Pra orientar vocês Na compra de moto Entendeu? Não tem essa Da melhor moto do mundo Entendeu? Por exemplo Dá um exemplo Se você tá... Se você tá... Mal de grana Cara O pessoal me pergunta Qual... É como é que é a manutenção Da moto Eu vou te falar A pergunta mais importante De como é que é a manutenção Da moto É sabe qual é? Da moto Sabe qual é? Qual é o... Consumo de gasolina da moto Isso é mais importante Do que perguntar Qual é a manutenção De peça Porque o que gasta mais na moto É a gasolina cara Se você somar O que você gasta de gasolina por ano Vai ultrapassar muito Cara Todo o resto Toda a manutenção Que você possa fazer Na sua moto Não vai chegar nem perto Do que você vai gastar de gasolina Entendeu? Então Se você tá duro Assim duro Assim não tem giro nenhum Tá ferrado Não sei o que A S1000R É uma moto pra você não Pô Já vai numa XJ Entendeu? Já é uma moto boa É... Vai ter... Vai consumir muito menos gasolina Entendeu? Vai numa... GSXF 650 Ex-bandite Que também consome muito Entendeu? Ou vai até numa 300 cilindradas Vai numa XRE 300 Numa Phaser 250 Vai numa Ninja 300 Aí faz mais de 20 km por litro Entendeu? Já vai te atender no trânsito? Com certeza Com certeza A minha mulher de Ninja 300 Cara Eu fiz outro dia uma viagem Pô Eu fiz outro dia uma viagem com ela Eu fui diversos A... Sei lá 180 por hora Ela foi também me acompanhando Cara De Ninja 300 Cara E outra coisa Digo mais A gente nas curvas E o caramba Passando galera de moto esportiva Aí cara Muito cara de macacão Porra Mega equipado Luva macacão Moto esportiva A minha mulher de Ninja 300 Passando todo mundo Dando pau em todo mundo Aí cara Então não é Esse negócio também Ah essa moto Dá pau nessa outra Cara Vai muito do piloto Cara Vai muito do piloto Cara Bota num track Eu garanto pra você Se pegar um cara foda De pilotagem Com uma Ninja 300 Vai dar pau Em muito cara Desses 10 aí Ou de S1000 ORR Entendeu? Com certeza Conversa com quem é piloto de moto Vocês vão ver cara É lógico Se você pegar duas caras Do mesmo nível técnico Aí não Aí o que vai valer O que vai prevalecer Vai ser a performance da moto Mas se você pegar um cara Que pilota pra cacete Contra um cara que é mais ou menos O cara que pilota pra cacete Ele com uma moto De mais baixa cilindrada Ele vai dar um pau Ele vai dar um pau no cara Que tá com a moto mais foda do mundo Entendeu? Então cara Você foca no que você tem Que é o que? O aprendizado Aprender a pilotar Fazer curva As técnicas de pilotagem As técnicas de segurança Técnicas de calibragem de pneu Tudo isso aí né cara Fazer curso mesmo Entendeu? Estudar Estudar mesmo cara Que nem se você estudar Pra matemática Português Moto também Você requer um pouco de estudo De aprendizado né Não é isso? De aprendizado Aprender com quem é piloto Aprender com quem já foi piloto Aprender com quem pilota mais que você A cabeça fica aberta Pra você poder É Aprender Porque senão também Você não vai aprender Se você acha que você É foda pra caralho Você não vai aprender Entendeu? Então cara Eu por exemplo Eu tô Cara Qualquer pessoa Que me fala qualquer coisa Eu tô Eu tô disposto a escutar Entendeu? A minha cabeça Tá sempre aberta Cara O que é ruim Eu não absorvo O que é bom Eu não absorvo Mas é isso aí cara Esse vídeo Os vídeos que eu fiz agora Da Explorer Vão ser vídeos polêmicos Cara Tenho certeza Porque eu vou estar Contradizando muita coisa Que tá escrita aí né E que estão colocando Como verdade E pra mim não é Se você não viu Assiste o meu vídeo Da avaliação Da Triumph Explorer 1200 É isso aí galera O QuickShifter por exemplo Não tá entrando direito Na minha moto Entendeu? Aí assim Moto usada Tem isso né cara Ó Agora entrou Mas não tava entrando Entendeu? Aí eu tava passando a mão Na embreagem Eu tava passando a marcha Na embreagem Entendeu? Às vezes eu faço Um vídeo mais sério Às vezes eu faço Mais descontraído Ó Agora não tava entrando Até bom que dá Uma acelerada maior Aí né Vamos lá galera Mais um vídeo De Fernando Morto Ai Falei um buraco Até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Fui!